A 1.17 está chegando, sim, todos estamos muito animados porque a 1.17 vai trazer muita coisa e vai mudar muita coisa. Cara, eu tô muito animado porque as novidades são incríveis, nós vamos ter as novas cavernas, as novas montanhas e tudo mais, e a geração de mundo vai mudar bastante. Por isso, eu resolvi fazer uma série aqui no canal mostrando seeds famosas antes na 1.16 e na 1.17 pra gente ver o quanto elas vão mudar. E hoje a gente vai ver aqui o mapa das aventuras do Dio, que teve a primeira e a segunda temporada e que foi muito legal, inclusive eu recomendo que você veja. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque pra ter um Dinata 1000 é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 da manhã. Bora lá! Então vamos começar fazendo um pequeno tour, estou em uma cópia do meu mundo dos Kids Survival e agora bora começar. Então ó, essa aqui é a montanha que a gente fez na nossa base, aqui a gente tem uma farm de slime, ali a gente tem outra farm de madeira, aqui é a entrada da nossa base e eu tô ansioso porque como é uma montanha, eu acho que talvez tenha uma geração muito diferente dessa aqui que a gente tá vendo. Desse lado de cá a gente tem um lago, a gente fez parte desse lago aqui, ele não é 100% natural, eu também tô ansioso pra ver isso. E aqui ó, a gente tem uma espécie de ravina interna bem interessante aqui nessa montanha que ela é bem bonita, cara. E bom, fora isso, desse lado de lá, a gente tem ó, uma ponte, algumas construções, algumas bases, mas o mais importante é isso aqui. E eu tava querendo ver também as farms que ficam perto pra ver se a gente vai ter alguma mudança nelas. Aqui no deserto eu tenho a minha farm de ferro e ali mais no canto à esquerda eu tenho a minha farm de mobs, cara. Eu acho que elas não vão ter alteração porque tá muito longe lá do bioma de montanha, mas eu não tenho certeza e eu quero ver também se vai gerar algumas cavernas gigantes aqui dentro. E uma coisa que eu acho bem interessante também é a gente checar se as vilas vão ficar no mesmo lugar, ó. A gente tem uma vila aqui do lado da nossa farm de esmeralda, que inclusive é bem grande. E aí quando a gente atualizar a gente vai verificar essas coordenadas aqui também. Maravilha! Anotei todas as coordenadas aqui, bora lá pra última beta funcionando bonitinho e ver como o nosso mapa vai mudar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa ideia e o que vocês acham que vai acontecer com essa montanha aqui também. Beleza! Estamos aqui na 1.17.0.54 e já estamos aqui com o mundo configuradinho, bonitinho aqui, com todas as opções experimentais ativadas. Agora bora apertar em criar e ver, cara. Sério, eu tô ansioso porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Bom, galera, e de cara eu já posso dizer que o spawn mudou completamente, cara. Vamos começar por esse mar aqui. Não tinha esse mar dessa forma lá no meu spawn. Não tinha aquela ilha aí, nem nada parecido com isso. E eu acho que o nosso mapa mudou muito, muito, muito mesmo, tá? Inclusive, quem quiser entrar aqui nessa seed, né, e ver aqui, jogar, se aventurar, é essa seed aqui. Só parar o vídeo e dar uma olhada. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, não, não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar a boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo. E você vai ganhar um real e o deal vai ganhar doze reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido, ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. E olha só, galera. Logo aqui na frente a gente já tem o início da nossa montanha. O que é muito diferente com a nossa city atual. Na verdade, aqui na frente a gente já tem uma montanha bem pequenininha. Depois uma planície. E olha só. Esse aqui já começa a montanha de fato, cara. E o mais interessante é a gente ir exatamente nos locais onde a gente fez a nossa base e tudo mais. E comparar, inclusive, já vi um outpush aqui que não tinha antes perto da minha casa, hein. Nossa, isso aqui já mudou bastante. E a primeira parada é aqui a nossa vila e a nossa farm de esmeralda. E pelo que a gente tá vendo, cara, é. Era assim que realmente era 100% lá onde a gente tinha a nossa farm de esmeralda. A gente destruiu essa montanha aqui em live, inclusive. E essa era a versão do outpush antiga. E aquela era a vila antiga. Só que aqui parece que o deserto tá um pouquinho maior entrando mais ali dentro da taiga, cara. Continuando aqui, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Olha só as cores da água mudando completamente do rio pra cá. E aqui a gente já começa a ver gerações gigantescas de cavernas, né. E é lógico, aqui ó, descendo, a gente... Nossa senhora, vai ver aquelas cavernas mais cabulosas, cara. E olha só essa entrada gigantesca no meio da caverna aqui também. Completamente diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver, ó. Aqui no meio a gente também tem algumas montanhas bem maiores. Nossa, tipo, eu não sabia que ia ter umas mini montanhas assim no deserto. Que não tinham, tá, na minha... No meu mapa, não tinha essas montanhas tão grandes assim. A gente tem mais entradas interessantes. Olha só, cara. Olha essa caverna aqui embaixo. Do lado daquela... Nossa, cara, isso aqui tá muito doido. Nossa, realmente, realmente a Cid vai mudar muito. E vai ser muito mais doido, cara. Tem outras cavernas aqui, já tem lula brilhante inútil spawnando ali. E realmente, no lugar onde tem a minha farm de ferro, realmente tinha uma vila que eu quebrei ela toda e roubei os aldeões. E aqui no meio do mar tem a minha farm de mobs. E é, e aí não mudou muita coisa não. Na verdade, não mudou praticamente nada essa parte aqui. É exatamente igual. E pelo que eu tô vendo até aqui no mar, talvez a gente tenha alguma entrada de caverna ou outra, alguma coisa assim. Mas também não tivemos uma mudança muito significativa. E olha só, galera. Por incrível que pareça, a nossa base não mudou muito. Na verdade, era exatamente assim. Nossa senhora, ó, ó. Nós já tivemos algumas mudanças. Olha só essa aqui. Olha só essa entrada da caverna aqui, ó. Eu aposto que tá uma caverna gigante também. Olha só o tamanho dessa caverna que agora tem debaixo da nossa base aqui. E talvez sim tenha uma caverna... Nossa, olha só o tamanho disso aqui, cara. Olha só a caverna que tem agora embaixo da nossa base na 1.17. Olha só esse aquífero maravilhoso. Um aquífero gigante. Inclusive, já com estalactites e estalagmites ali. E um aquífero muito rico em vários tipos de minérios, né? Desse lado de cá, a gente tem... Nossa! Uma outra... Que liga com a outra caverna que vai até aqui embaixo. Na parte de baixo. E que liga ainda em vários outros locais, né? A gente não viu nenhuma mina abandonada ou nada assim. Mas pelo menos a incidência de minérios tá muito grande, né? Eu tô vendo muito minério. Mas aqui na entrada da nossa casa mesmo, nada mudou. É exatamente assim. E eu fiquei um pouco assim. Eu achei que realmente a gente teria uma mudança grande aqui. Mas pelo que eu tô vendo aqui, galera... A montanha está exatamente da mesma forma que era na 1.16. Com essas ravinas aqui dentro. Isso aqui realmente não era ligado. Inclusive, a gente quebrou essa montanha aqui. Essa parte aqui da frente. Ali é onde tem aquela ponte. Agora, o que mudou mesmo foi mais próximo do spawn, né? Pelo que eu vi aqui. Porque quando a gente começa a ir pro lado de cá, as coisas já começam a mudar muito mais, ó. E olha só, cara. Acabei de encontrar uma belezinha dessas aqui. Mas enfim, galera. Nesse vídeo a gente viu que o spawn realmente mudou bastante. Que tinha um bioma de montanhas ali perto deles. Depois a gente foi pra nossa base e também pra farm de esmeralda. Viu que muita coisa ficou exatamente no mesmo lugar. Só algumas mudanças ali no deserto. Muitas entradas de cavernas bem interessantes também. Que eu acho que vai ser o mais legal. E que vai deixar o nosso mundo mais interessante. Mas na minha seed, na minha base mesmo, não tivemos nenhuma mudança. Assim como na própria farm de esmeralda e de ferro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui. Desse tipo de análise comparando seeds famosos aqui do Minecraft. Lembrando que pra você ter um Dianota 1000 é só com o vídeo do Dio. Todo dia às 9 da manhã. Então inscreva aqui, ó. Vem fazer parte da nossa comunidade. E se cuida porque as coisas estão bem feias aí fora. E eu quero te ver aqui nos comentários de novo amanhã. Beleza? Um beijo e tchau! O próximo bioma... Não, bioma. Já tô entrando no ritmo, menino. E eu acabei! 820! Altura não tem como. Tem que colocar altura aqui. Sem altura não. É o número 100 mesmo. Olha só que lindo! E... Ah, rapaziada! Beleza. 3 a 2. 3 a 2.